Aqui está o gravador da Tascam, já está gravando com o próprio som do gravador Vou aproximar ele da boca, vocês vão ver que o som vai ficar bem mais alto E afastando o som fica mais baixo Essa é a qualidade de gravação do gravador da Tascam Agora eu vou colocar o microfone de la pena genérico Já conectado junto com o gravador Esse é o microfone que está fazendo som agora Vou deixar ele mais ou menos na distância que ele deveria estar da minha boca Para você ver a qualidade do áudio dele Então, um, dois, três Um, dois, três Esse é o lapela genérico De 50 centavos E olhe lá E agora o Sony Falando mais perto aqui O Sony EC-CS3 Que é o lapela que eu estou usando aqui Preso na minha blusa Deixa eu tirar ele Esse já é o som dele Seria esse Esse aqui Vou colocar de volta Então Esse é o som do Sony Então Um, dois, três Um, dois, três Testando Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três